Sou tão cansado, mas não pra dizer Eu estou indo embora, talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe, mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha mãe Baby, 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 a minha mãe Baby, 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 a minha mãe Lá, 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 lá Se eu estou conversado, mas não vai dizer Eu não acredito mais em você Com minhas falsas vermelhas Meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou lutando por todas as ruas Vou tomar aquele barinavinho Eu vou tomar aquele barinavinho Aquele barinavinho Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me torna E não importa não A minha mãe Baby, 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 a minha mãe Baby, 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 a minha mãe É uma bosta boa, né? Uma bosta não é que você gosta de tocar, né? Adoro Tocar direito Eu brinco muito Gosto de tocar, então vamos tocar direito Aê Não, mano, vai chegar lá Aaaaaaah O Biorifo está inspirado hoje, hein? Aconteceu alguma coisa na vida desse rapaz Quem ele fala, daí vale mais Então, Bruno Eu só vou entrar quando tu quiser Isso Você pode deixar o É a mesma Só que o ordem lindo vai Dar uma palha aí Vai tu deixar ele se divertir uma meia hora aí Vamos fazer brincando do jeito que eu passo, né? Tá beleza? Pode, tá, vai lá Tá valendo Vamos tudo É isso? Tá Não, não, pode ter papo É Eita Tá Se inscreva no canal 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 E aí E aí